Olá, herteros! Sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Dai Oliveira e hoje eu vou te ensinar a desenhar uma capivara muito fofa e muito simples. Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar. Vamos começar fazendo o esboço. A primeira coisa que eu vou fazer é esse formato aqui ó, bem arredondado, é como se eu tivesse desenhando uma oval, só que essa oval ela é meio achatada e meio tortinha, mais ou menos assim. Não precisa ficar perfeito, precisa ficar bem levinho o traço, beleza? Agora aqui na ponta eu vou fazer um círculo desse jeito, pegando aqui em cima do círculo eu vou arredondar aqui pra fora, vou descer um pouquinho mais reto e arredondar aqui pra dentro do corpinho. Nesse momento eu vou descer fazendo uma linhazinha em S e agora vamos limpar um pouquinho esse desenho pra não confundir ninguém. Chegando aqui eu vou fazer aqui uma curvinha que vai transformar a linha em T, olha só. Essa curvinha vem aqui embaixo, agora eu faço dois vezinhos, subo um pouco e faço outra curvinha, desse jeito. Aqui na frente eu vou fazer a mesma coisa, curvinha, curvinha. Agora dois vezinhos, primeiro, segundo e junta. Essa aqui é uma patinha da frente e essa aqui é outra patinha da frente só que em perspectiva, ou seja, do outro lado. Vamos vir aqui nessa barriguinha agora e vamos continuar esse traço vindo até aqui pra trás, beleza? Já aproveito pra apagar o tracinho que ficou sobrando e deixar tudo mais levinho. Aqui nessa ponta eu vou fazer um arco, depois desse arco eu vou puxar os dois vezinhos aqui e agora a gente vai arredondar um pouco aqui pra cima o bumbum da capivara. Agora a gente tá fazendo as costas e vamos indo, indo, indo até chegar mais ou menos por aqui, que a gente vai juntar a cabeça com o restante do corpo. Novamente, pegando aqui minha borracha, vamos dar uma leve limpadinha. Nessa parte eu vou fazer uma oval, uma curva da felicidade pro sorrisinho e uma virgulazinha pra fazer essa parte do nariz, beleza? Vamos aqui em cima. Olha só, uma linhazinha em S e volta arredondando, desse jeito. Agora aqui atrás a gente vai formar tipo um triângulo quando encostar na cabeça, beleza? Nessa parte eu vou só repetir a curvinha em S pra fazer esse formatinho aqui da orelha por dentro. Vou dar uma apagadinha aqui em cima. Essa parte do focinho, ele vai ser um pouquinho mais alto aqui arredondando e encontrando com a cabeça. Eles têm uma altura bem parecida. Na parte do olho eu vou deixar cinzinha, depois eu vou pintar de preto. E uma coisa que você pode fazer também é deixar essa capivara um pouquinho peludinha. Você pode fazer algumas pontinhas nela assim, olha só, pra dar uma impressão de pelo nessa capivara, beleza? E agora que eu já tô com a base do meu desenho da capivara super fácil, é o momento de fazer uma revisão. Se tiver alguma coisa que você queira mudar no seu desenho, essa é a hora, beleza? O meu desenho não vai precisar dessa etapa. Já separei aqui canetinhas pra fazer os contornos da capivara. Lembrando que se você quiser aprender a desenhar comigo, o link pro melhor curso de desenho online tá aqui na descrição desse vídeo, que é o boradesenhar.com.br. Beleza? Então, bora contornar! Desenho contornadinho, agora é hora de separar as canetinhas, lápis de cor, tinta, enfim. O que você tiver na sua casa e bora colorir! Não esquece de seguir o Cantinho dos Arteiros aqui no YouTube, já se inscreve, segue no TikTok e no Instagram, arroba Cantinho dos Arteiros, deixa seu like, comentário, um grande beijo pra você, até mais e bons desenhos!